Muito antes de Yuri Gagarin exclamar do espaço, a Terra é azul, a humanidade olhava para o céu e via o planeta vermelho. Vermelho como sangue recebeu o nome do deus da guerra, Marte. O nosso vizinho mais próximo, a 45 milhões de quilômetros da Terra, mexeu com nossa imaginação, despertou nossos medos. Há 20 anos a nave espacial Viking chegou lá, sem astronautas, mas com um laboratório a bordo. Descobrimos que Marte é um planeta gelado, seco, com uma atmosfera muito fraca para sustentar as formas de vida que conhecemos. Nas fotos feitas pela nave, formações intrigantes, rochas imensas em forma de pirâmides e um rosto, uma esfinge. Não faltaram astrônomos a defender que tudo foi construído, como no Egito, por uma civilização. Mas a ciência afirmou que não havia sinal de vida em Marte, até que uma rocha com 1,9 kg aparecesse e se tornasse a pedra mais preciosa do planeta. E nem é deste planeta. Guardada numa câmara fechada neste laboratório em Houston, Texas, ela está a salvo de contaminação. Para entrar no laboratório, os cientistas usam roupas especiais, como as de centros cirúrgicos, e passam por um banho de ar que tira toda a poeira do corpo. Cuidada como um frágil ser vivo, manipulado apenas por meia dúzia de pesquisadores, a pedra que veio do espaço trouxe uma descoberta histórica. Há 3 bilhões e 500 milhões de anos, pode ter existido vida em Marte. O planeta vermelho era então mais quente, tinha uma pequena atmosfera e água que foi absorvida pela rocha, criando o ambiente para aparecer em compostos de carbono. Nessas formações de carbono cresceu a vida, a forma mais primitiva de vida, bactérias unicelulares, microscópicas. Elas foram absorvidas pelo composto de carbono e estão lá, fossilizadas até hoje. O meteoro foi encontrado em 84, perto do Polo Sul. Segundo os cientistas, há 15 milhões de anos, um grande meteoro se chocou contra a Marte e a força do impacto jogou para o espaço pedaços do planeta vermelho. Um deles é a nossa pedra. Ela ficou rodando no sistema solar até 13 mil anos atrás, quando caiu numa planície gelada da Antártica. Ainda este ano, duas naves partem rumo a Marte. Uma vai ficar em órbita e mapear a superfície. Outra vai pousar e um jipe robô vai explorar o solo e colher amostras de rochas. Nos próximos 10 anos, serão 10 naves. Mas por que tanta empolgação se os marcianos não são homenzinhos, talvez nem verdes? São apenas bactérias microscópicas que morreram há bilhões de anos? Acontece que bactérias do mesmo tipo que apareceram na mesma época foram a primeira forma de vida aqui na Terra. E a descoberta reforça a teoria de que a semente da vida veio do espaço, trazida pela poeira interestelar e se espalhou por todo o universo. Na Terra, as bactérias deram origem a todas as formas de vida que conhecemos. Em Marte, parecem ter sido destruídas antes da evolução. Mas e no rastro do universo? Só na galáxia em que vivemos, a Via Láctea, existem bilhões de estrelas como o Sol. E graças a telescópios com alcance cada vez maior, sabemos que ao redor delas também giram planetas. Nos últimos dez meses, esses dois astrônomos identificaram seis novos planetas. Todos imensos, como Júpiter, e muito quentes ou muito frios para abrigar em qualquer forma de vida. Em 15 anos, teremos tecnologia para ver planetas menores do tamanho da Terra. Eles estão lá, diz o astrônomo Paul Butler. Só que nossos telescópios ainda não podem alcançá-los. Se cada estrela tem planetas gravitando ao redor delas, isso significa um trilhão de planetas só na Via Láctea. O que aumenta a possibilidade de que pelo menos um seja parecido com a Terra. E ainda há o mistério de estranhas luzes no céu. Essa imagem foi feita por um poderoso telescópio da Força Aérea Americana, que fica no topo de uma montanha na ilha de Maui, no Havaí. Gravada há três anos, só agora foi tornada pública, porque a Força Aérea esperava poder explicar o que são essas luzes. Conseguiu apenas comprovar que não são luzes de aviões. Os cálculos do físico da Marinha Americana, Bruce Maccabi, mostram que as luzes andam muito rápido para serem meteoros. A menos que estivessem muito altos, fora da atmosfera terrestre. Mas fora da atmosfera, eles não estariam queimando e não poderiam ser vistos. São objetos voadores não identificados, diz o Dr. Nathan. Mas isso não significa que sejam discos voadores.